Olá, eu sou a Eleni Inoui, da empresa Natura e Flores, e hoje eu vou dar mais dicas de decoração. Mas, em primeiro lugar, vai lá, coloca seu like, se inscreve no meu canal, porque toda semana tem super novidades. A semana passada, eu ensinei você a fazer esse arranjo. Então, depois você dá uma olhadinha, você vê qual a dica pra fazer esse arranjo. Só que você imagina que você fez esse arranjo, que seja pra sua casa, só que você cansou dele. Então, o que você pode fazer? Você pode sair, comprar cores, no caso, escolhi orquídea. Normalmente, orquídea, eu sempre faço meus arranjos com as folhas de orquídea, aquele arranjo tradicional. Dessa vez, eu quis fazer algo diferente, aonde eu selecionei orquídeas e eu vou colocar no meio desse arranjo. Você vai ver como é super prático. Então, o que você faz? Eu uso na criatividade. No caso, eu vou colocar, vamos ver, começando. E eu dou uma curvatura nele. E assim você vai moldando o galho e colocando no meio. E é bom porque você sempre muda o ambiente, no caso da sua empresa, da sua casa, ou até das suas clientes, aonde você pode dar sugestão de mudanças. E a pessoa, às vezes, não quer ficar gastando com o novo arranjo, fez o arranjo, não faz nenhum ano. Então, o que você pode fazer? Fazer a manutenção de limpar, lavar as flores e você criar em cima. Utilizando as mesmas flores, você coloca outras pra dar um toque diferente. E lembrando que, quando a mercadoria de qualidade como essa aqui, ela você pode manusear com muito mais facilidade. e lembrando que, esse arranjo, ele fica lindo no hall de entrada de uma casa, de um condomínio. Eu vou pegar mais outro galho. Deixa eu dar um complemento aqui. Lembrando, as flores você tem que sempre colocar pra frente. E aí você movimenta. Normalmente, um arranjo pra ele ficar bem bonito, use flores de silicone. Com certeza, o sucesso é garantido. Se você utilizar a peça certa, com a flor certa, com as cores certas e boa qualidade, você vai ser um sucesso. Eu espero que você tenha gostado dessas dicas. E eu vou pedir pra você, escreve aqui embaixo, o que que você achou? Você prefere com as orquídeas ou sem as orquídeas? Foi muito bom estar com você, um super abraço e nos vemos no próximo vídeo.